Em Sergipe são mais de 2 mil vagas, sendo cerca de 1.900 para recenseadores e quase 300 para agentes censitários. Quem traz mais detalhes para a gente é o Leonardo Gomes, que é coordenador de área de Aracaju. Acompanhe. A IBGE abriu concurso público para cargos de recenseador e agentes censitários para o censo demográfico do ano que vem, em 2022. O concurso abriu agora, dia 15 de dezembro, as inscrições vão até o dia 29 de dezembro, então é um período bem curto. A gente tem vaga para todos os municípios de Sergipe. No cargo de recenseador, a pessoa que tem o ensino fundamental completo pode fazer. E para os cargos de agentes censitários municipais e agentes censitários supervisores, quem tem nível médio completo. As inscrições são feitas no site da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que é a banca examinadora do processo seletivo. O valor da inscrição para o cargo de recenseador está em R$ 57,50. E o dos agentes censitários municipais, isso previsou em R$ 60,50. A gente tinha uma data prevista para junho do ano que vem, mas por conta desses dois adiamentos e por conta agora do cancelamento do último processo seletivo, o IBGE está reavaliando essa data de junho, então ainda não tem um prazo certo para o censo ser realizado. Luciana Góes, para o Jornal da Peripê.